Muita gente quando vai comprar um carro usado principalmente só olha no preço de aquisição porque o carro tem um bom custo-benefício, é bonito, é bem equipado, é mais esportivo, coisa e tal e acabam não pesquisando a manutenção do mesmo e isso meus amigos pode destruir a vida de quem compra um carro assim muito caro de manter, apesar de excelentes. E nesse vídeo aqui vou apresentar a você alguns desses carros. Então seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo. Vamos começar com o belíssimo Audi A3 Sportback 2.0 Turbo. O carro é lindo, tem um visual esportivo, anda muito e quem não gosta de um Audi A3 assim, hein? Afinal se trata de um carro premium, acabamento top, conforto nota 10. Fora a mecânica aí que é bem parecida com a do Jetta, sendo tudo muito caro para um carro de 40, 50 mil reais, sendo 2.0 Turbo, né? E você pode ver aí que um simples conjunto de bomba d'água chega a 700 reais, fora a mão de obra que é bastante salgada, né? E a descarbonização do motor que você vai ter que fazer provavelmente, justamente pela idade do carro e quilometragem. Senta e chora porque custa muito caro. E também pela sua idade, até é difícil fazer seguro e muita gente acaba não fazendo porque é complicado. Mas já pensou se você quebrar um farol desse carro? E se for simples, sem xenon nem nada? Olha aí, mil reais de prejuízo cada farol, que delícia, né? E se for xenon, vai ser mais caro ainda. Mas se trata de um excelente carro que pode acabar com a sua vida financeira, com certeza. Hyundai Azera, ou Azira, ou Alzira, não sei como é que se fala isso aí, né? Se trata de um carro muito desejado pela garotada hoje em dia, um baita sedã de mafioso. É bonito, é lindo, é confortável, é gostoso de guiar, com certeza. Super bem acabado, acabamento top, né? Um ótimo espaço interno, um carro muito bem equipado, ou seja, sem comentários, né? Um excelente carro que muita gente recomenda, inclusive aqui no canal. Mas cuidado, porque não é nada barato você manter uma nave dessa na sua garagem. Se liga então nas peças aí fora de concessionária, hein? Discos e pastilhas de freio, traseira e fronteira, no caso aí, né? Mais de mil reais, sem a mão de obra. Muito caro, né? E se o dono anterior não tiver feito a manutenção do câmbio automático, que provavelmente não fez porque quase ninguém faz, né? E pela idade do carro isso é primordial. Olha só o valor do custo aí, sem mão de obra. Quase 900 reais só de peças, né? Pois é, você viu aí que são apenas dois singelos exemplos que manteram a Zera, ou a Zira, ou Zira, sei lá, dependendo do seu bolso, pode acabar com você alguns dias. E isso por um carro que custa hoje em dia aí na faixa de 50 mil reais. Totalmente tentador, né? E não poderia faltar aqui no vídeo ele, o clássico, incrível, Volkswagen Jetta 2.0 TSI. O carro é rápido, bonito, confortável, espaçoso, ou seja, um belo sedã médio, muito chique, né? Em poucas palavras, eu resumi o excelente Volkswagen Jetta 2.0 TSI. O sonho de muita garotada, com certeza, porque é um baita sedã para quem gosta de carro. Mas não se esqueça que o seu sonho pode virar pesadelo. Muita gente não aceita, fica pé da vida, bate o pé, xinga na internet, coisa e tal, mas o Jetta 2.0 Turbo é caro de manter assim. Muita gente fala que é bomba, mas eu sinceramente não acho bomba não. Se esse carro vier cuidadinho na sua mão, você vai se dar bem. Só que isso é meio complicado, né? E dependendo de quanto você ganhe por mês, você pode facilmente ficar com a sua vida financeira destruída. Então confira aí algumas peças que podem dar problema com facilidade nesse carro. Bomba de combustível de alta, um item muito comum de quebrarem carros aí com esse sistema de injeção direta. Ainda mais com vários anos de uso e altas quilometrages, né? Custa aí em torno apenas mil reais. E sem mão de obra. Isso aqui é peça fora de concessionária, tá? Bicos de injeção direta, cada um custa em média 350 reais. E tudo sem mão de obra, tá? E a manutenção simples aí, como o disco de freio dianteiro, por exemplo. Em média 400 reais o par. Sem mão de obra e sem pastilhas, né? Você viu aí uma pequena amostra que essa nave pode causar na sua vida só com manutenção. Pense bem antes de entrar nessa. Apesar de ser um ótimo carro por menos de 50 mil reais. E se você for comprar, esteja financeiramente e psicologicamente preparado para isso. Caso você não queira ter um AVC na sua conta bancária. Ford Fusion ou Ford Fusion, tanto faz. Se trata de um belíssimo sedã. Top, confortável, super bem construído. Uma verdadeira barca, né? O espaço interno é excelente e com certeza uma delícia de se dirigir. Esse carro aí, quando no seu tempo foi lançado, custava quase 100 mil reais. Era carro de magnata mesmo. E hoje em dia é facilmente encontrado por menos de 30 mil reais. Que tentação, né? Fora que também é difícil você achar um que nunca tenha passado nas mãos genitais daquele pessoal que você conhece, né? Que maltrata o carro, coisa e tal. E como o meu amigo Lucas Torres do canal Carrochefe já fez um vídeo dedicado a esse carro, você pode conferir mais detalhes. Mas se liga só o preço de algumas pecinhas que você precisará trocar, com certeza. Bomba de combustível nova. Fora da concessionária, quase 700 reais. Isso sem mão de obra. E se você quiser mendigar e não trocar os amortecedores, apenas o kit de reparo deles, aqueles acessórios, sabe? Mais de 600 reais. Fora muitas coisas que são primordiais e que o Lucas aborda muito bem no vídeo dele de manutenção do Ford Fusion. Então confere lá, o link tá na descrição para você. Volkswagen Golf GTI. Esse carro aqui dispensa comentários, né? O belíssimo hatch médio alemão conquista qualquer um que gosta de carros. Afinal, é lindo, esportivo, confortável, muito bem construído e super seguro. E com certeza, um tesão de carro para se guiar, tanto em pistas ou até no dia a dia. Muito divertido no cotidiano, com certeza. E já custou caro demais como o novo e hoje, apesar de caro ainda, é mais acessível. Podendo conseguir uma média aí de 90 mil reais. Precinho de SUV de shopping zero, né? E eu sei que 90 mil reais não é nada barato, mas é mais possível do que quando novo, né? Mas manter um carro desse aqui nunca será barato, muito pelo contrário. A começar pelo seguro. Muitas seguradoras simplesmente nem fazem a cobertura e quando fazem, a pólice custa muito caro. Não vendeu muito, tem poucas peças no mercado e a mecânica, assim como do Jetta 2.0 TSI, também é salgada de manter. E tirando a parte de injeção que você já viu que pode ser cara como a do Jetta, veja aí coisas básicas como amortecedores. O par dianteiro, por exemplo, fora da concessionária, pode custar apenas 2 mil reais o par. Meu Deus, que paulada, né? Uma bandejinha de suspensão, peça simples, passa fácil dos mil reais. E um joguinho de velas, coisa básica, né? Mais de 300 reais, assim como o par de calças para uma jovem de 16 anos. Você acabou de degustar uma amostra grátis que talvez o seu sonho vire um pesadelo. Então, se você tem condições de bancar uma nave dessa, segura o tranco e manda bala, porque é um baita carro excelente mesmo, sem comentários, viu? Mas se você não tem, nem se arrisque, porque é perigoso e vai te derrubar. E para fechar, que tão excelente SUV raiz por menos de 40 mil reais? Eis aqui o Land Rover Discovery 3. E como dizem os amigos lá da página do Instagram, é barato se incomodar. Pode não existir algo tão caro quanto uma Land Rover barata. Tudo nesse carro aqui é muito caro para fazer. Tem noção que para trocar uma simples correia no motor, você tem que fazer isso aí da foto? Isso mesmo, tem que subir a carroceira do carro. Não é brincadeira, já vi isso em oficina, tá? E reza a lenda também que esse serviço aí pode chegar aos módicos 7 mil reais. Meu Deus do céu, isso daí é perigoso mesmo, né? Fora a manutenção que é cara, como essa bombinha de combustível aí, que passa fácil, fácil dos mil reais. E até que é barato, né? Se você comparar aí com a troca de correia do carro. Mas afinal, se trata de um excelente carro, sem muitos comentários, né? Podendo custar aí menos de 40 mil reais. Eu acho que você sacou que um carro desse pode acabar com você facilmente. Pelo menos a sua vida financeira, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo de curiosidades aqui no canal. E lembrando, na minha opinião, tá? Todos esses carros aí do vídeo não são bombas. E sim, exigem uma manutenção mais detalhada e custando muito caro para manter. Talvez nem compense comprar, mas quando bem cuidados, não costumam dar dor de cabeça. Agora conte para a gente aí nos comentários se você conhece mais carros assim desse tipo, que eu não falei, e que você colocaria também. Fala aí para a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, grupos e internet. E também me siga lá no Instagram para conhecer os bastidores aqui do canal. E deixe o seu like para ajudar o canal. E se você curtiu o conteúdo de novo por aqui, se inscreve aí, clica no sininho das notificações e junte-se a nós. E se gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!